Estamos numa segunda-feira e hoje é dia de mais um TDR Fast Review. Olá personas, aqui quem fala com vocês é o Ruivão e hoje vamos estar aqui falando sobre um jogo que literalmente eu não esperava nada e ele conquistou um lugar no meu coração e o nome dele é Coromon. Eu não sei o que você esperava, tá no título? A gente já spoiler no título. Coromon é um jogo inspirado em jogos clássicos de Pokémon como Blue e Red, feito por um estúdio indie chamado Treg Soft, ou Dois Caras Ridiculamente Ambiciosos. O que foi? É o nome dele? Two Ridiculous Ambicious Guys. Treg. Aí, Soft. Só trocarar de cadilho. Ele mescla dois mundos que seriam dos monstrinhos de bolso com JRPG, tendo elementos de crafting e até elementos de plantação. Pois é, quem diria que Heversmo ainda estaria vivo num jogo de monstrinhos de bolso? Aqui você é um recém-contratado da Lux Solis, a empresa que estuda sobre os Coromons. E lá você é treinado para a Força-Tarefa Titã, que tem como objetivo capturar as essências de titãs, que são orbes de energia espalhadas por toda a região de Velua. É como que eu vejo que um jogo que foi inspirado em Pokémon, tem uma história tão diferente de outros jogos que também se inspiraram em Pokémon, como por exemplo, Tentém. Tentém é outro jogo que foi 100% inspirado em jogos de Pokémon, só que 3D, onde a receita é a mesma de Pokémon. você captura Tentém e vai em busca de todos os ginásios, e em busca de ser o mestre e o supermo dos Tentém. Uau! A diferença é que ele foi feito por uma engine muito boa, e bem diferente de matar uma empresa aí que não muda a engine já faz muito tempo, e parece que não aprendeu ainda a trabalhar com ela, fazendo uma cacetada de jogo que parece que foi feito ruchado, só para entregar duas versões do mesmo jogo, praticamente igual, que a única diferença entre eles é um Pokémon que é uma moto, e outro que tem pneu de moto, só que corre. Tá certo. Aí você me pergunta, Ai, Ruivão, o que é essas essências de Titã? Pelo amor de Deus, o que é? Ataque ao Titan agora com Pokémon? Aqui, as essências de Titãs estão sendo protegidas por Coromons especiais, que absorveram essa força para si, tornando eles maiores e que conversam. Peraí, isso aqui é Pokémon ou Digimon? A gameplay do jogo é bem na pegada JRPG, exatamente parecida com Pokémon. Cada Coromon tem a sua lista de vantagens e fraquezas, e se você parar para ver uma lista, vai ser 85 horas de vídeo, e não que seja difícil de explicar. Na verdade é até fácil, é que eu não quero parar para explicar tudo isso aqui, porque não é um intuito, o intuito é fazer uma review do jogo. Até porque se eu tentar falar de cada tipo de Coromon que a gente tem aqui, de fraqueza e vantagem, são pelo menos 120 Coromons. Entre eles, tem as diferenças entre versões brilhantes, nada parecido com Shine, não confunde, e potentes, que é uma outra variante dos mesmos Coromons, só que com aspectos e arquéticos diferentes. Se o Coromon é potente, ele vai ter uma habilidade passiva dele, que também pode ser mudada por ele ser potente. Não sei se ficou muito claro, Mas é isso, cada Coromon tem uma variedade, então você pega 120 e multiplica por 2. Você tem muita variação. E daí você segue em rumo ao mundo, explorando vários ambientes e biomas diferentes, sendo cada batalha contra esses ambientes, você encontra Coromons diferentes de cada área, que é bem parecida com aquela área fantasmagórica dos primeiros Pokémons, que se tornou até música de meme, e de, meu Deus, olha, eu esqueci o nome da música, agora eu esqueci o nome do lugar, mas eu estou colocando na tela, porque vocês sabem, onde essa área é toda fantasmagórica, na verdade não é essa palavra, assombrada. Encontrei. E as coisas ficam voando, é uma área cheia de Coromons fantasmagóricos, e fora que os Titãs, que são esses Coromons que absorveram a essência de Titã, cada vez que você derrota eles, você tem um pouco mais da lore, e dessa história toda rebuscada, e intrusa, que te pega e te amarra, assim, bem por baixo de ser Coromons. E fora a inspiração nos Alignígenas também, que são a equipe Rocket desse universo, onde que eles vão ser o ponto-chave da trama de Coromons. E tá, até porque eu falei Alignígenas, porque você pode ver que a comunicação deles é bem diferenciada, e assim, é porque eles falam em código, tá vendo aí? Tenta adivinhar o que ele tá falando. Difícil. Eu desafio. Então, ao invés de você ir lá e dar dinheiro pra uma empresa, recicla metade das coisas do último jogo, e vende duas versões dele por 300 reais, cada um sendo a diferença, um Pimp My Pokémon, onde temos o Pokémon Nave, que ele anda no chão, igual a moto, mas parece uma nave. Ou o Pokémon que tem dois pneus, só que anda nas quatro patas. Isso é Pimp My Pokémon. Ou você vai lá na Steam, né, por uma bagatela de 38 reais, e compra um Coromon, pra você jogar, e um jogo que vai te deixar entretido por bastante tempo. Mas, você fala, Ivão, eu só tenho um Switch. Tudo bem, você também pode comprar na eShop por 101 reais. Na Steam por 38 reais. E o melhor, esse jogo, ele tá completamente traduzido em PT-PR, justamente pra você ter o melhor do seu entretenimento, sem ficar se esforçando pra tentar traduzir. Em pleno 2022, a gente tem jogos que não traduzem as línguas respectivas. Olha o tamanho do Brasil. As pessoas só tão perdendo dinheiro. E pra você que ficou ofendidinho, porque eu fiquei batendo, né, eu fui batendo no meu Nintendo, batendo no Pokémon. Eu sou um cara que gosta muito de Pokémon. O Legends Are Seus e os Karate Violets, tem uma mecânica, que eu sonhava com jogos de Pokémon, desde criança. Que era a mecânica do Open World, onde você pode andar, e ver os Pokémons, e capturar os Pokémons, na sua linha de visão. E realmente, eu não vou mentir, isso é um sonho sendo realizado, você vendo na sua tela. Só que, hoje eu sou adulto, eu não sou mais criança, e eu não vou dar 300 reais pra uma empresa que nem se preocupa em traduzir o jogo, não se preocupa em pulir o jogo, e solta o jogo completamente, parecendo que ele tá... Ele não terminou de ser feito. Parece que ele tá na entreetapa ali. Ele simplesmente parece que tirou do forno antes, sabe? Sabe quando você faz um bolo, que você deu um maior trabalho pra fazer aquele bolo, você coloca ele no forno pra dar a última ajustada, aí a fome tira antes do forno, aí o bolo murcha, fica tudo torto, embatumado. Essa é a aparência que esse jogo me dá, sabe? E pra você que não acredita que o jogo parece que foi lançado sem estar pronto, aqui vai um compilado de bugs encontrados no primeiro dia de lançamento. E aí, curte os passinhos, curte os passinhos. Eu sinto o shadow no meu... Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Oh my god, bro. 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 Oh my god.